Pessoal, eu sou o José Renato, eu sou da Hamburgada do Bem, estou aqui na cidade de Santos, que a gente vai lançar o projeto esse ano aqui nessa cidade. Dia 2 do 2 a gente tem a primeira edição aqui, né, e é uma festa para 400 voluntários e vamos atender 500 crianças. A gente precisa muito de voluntários, precisamos da sua inscrição, né, você entra no site lá, faz a sua inscrição, o site é hamburgadadobem.com.br, né, lá você vai contribuir com uma taxa de 37 reais, que você paga o seu hambúrguer, mas ajuda também no custo da festa para duas crianças. Se você tem interesse em ajudar, mas não tem condições de vir no dia, você pode fazer o que? A doação da sua inscrição, você paga a taxa no site e a Hamburgada do Bem direciona para um voluntário que não tem condições de ajudar, né, financeiramente, mas quer ajudar presencialmente no dia. A gente conta muito com vocês, precisamos de 400 voluntários aí, quanto mais voluntários a gente tiver, mais crianças a gente consegue atender aqui na cidade de Santos.